Música Fala Runners, eu sou o Remy, esse é o canal Fartrex, seja mais uma vez bem-vindos ao canal que fala tudo sobre o mundo da corrida Hoje vamos falar sobre primeiras impressões desse aqui, um dos queridinhos de todos os tempos da Adidas Adidas Ultra Boost Light 23 Adidas é o Ultra Boost, é um caso de amor e ódio entre os corredores Eu particularmente nunca me dei bem com o Ultra Boost Então hoje a gente vai ter as primeiras impressões desse tênis Vou trazer uma análise para vocês baseado no meu conhecimento e o que eu acho desse tênis Lembrando que eu não sou o dono da verdade e tênis é algo muito pessoal Tem gente que gosta de um estilo de tênis, que não gosta de outro e vice-versa Então a minha ideia aqui é trazer uma descrição rápida, falar algumas características desse tênis Mostrar o que eu acho, né? Nas primeiras impressões eu vou dar uma corridinha de teste E mostrar quando que eu usaria esse tênis aqui para que tipo de treino Então vamos começar falando sobre esse cara aqui A tecnologia é a Boost, né? Que é uma das mais famosas aqui da Adidas Que hoje está completando 10 anos E essa tecnologia Light Boost, a proposta é que deixe o tênis mais leve É uma espuma um pouquinho diferenciada que deixa o tênis mais leve Sem perder aquela questão do conforto e do amortecimento Que é o principal que esse tênis aqui ele traz Esse tênis aqui tem uma pegada de carbono, mas na verdade é uma pegada ecológica Não tem nada a ver com placa de carbono Menos 10% de carbono na sua produção Porque ele trabalha com os materiais recicláveis E a gente está vendo que é uma tendência não só no mundo dos tênis Mas em um âmbito mundial, essa pegada cada vez mais ecológica Então como a gente já falou aqui, a entressola, né? Ela toda revestida por essa espuma, essa tecnologia da Ultra Boost Light O cabidão desse tênis aqui é em knit Como vocês podem ver assim, sempre tem esses tênis mais modernos Eles diminuem muito a questão da costura E o cabidão também tem a tecnologia Forged Que o que significa isso? É uma tecnologia que é para ajustar o conforto do seu pé E que evite que a sua meia comece a escorregar dentro do pé Que ela se acomode bem o pé na hora que você calça E ela se mantenha assim O solado desse tênis aqui, ó É aquele padrão, como eu já falei em outros vídeos aqui Com a borracha continental Então ele tem esse revestimento aqui Já é padrão essa parceria da Adidas Continental Basicamente pela parte do... Tem um baixo relevo aqui, né? Na parte central E a parte que vai ter o maior contato com o chão Vai estar sempre revestida com essa borracha continental O peso desse tênis aqui no padrão da numeração 40 é 293 gramas Numeração desse tênis aqui Eu calço 42 e pra mim ficou bem na medida 42 é a medida certa pra mim esse tênis aqui Com aquela sobrinha em torno de um dedinho ali Então é essa numeração Sistema de amarração desse tênis aqui são quatro furos Não tem um furo extra aqui E diferente da maioria, da grande maioria dos tênis Que não é diretamente no cabedal, né? Já é o padrão dos tênis da Ultra Boost Que é essa plaquinha aqui Que ela tá embutida no cabedal E a amarração passa por essa plaquinha aqui É um diferencial da marca Tem gente que a ideia é que não pressione tanto Esse tênis aqui tem 10 milímetros de drop Então ele é um padrão um pouquinho mais alto Eu particularmente não gosto de tênis com drop tão alto E tem o sistema Linear Energy Push O que é esse sistema aqui? Também nessa plaquinha preta aqui Ela vai ajudar na estabilização do corredor na corrida Mas isso é principalmente pra aquele corredor Que é um pouquinho mais pesado Não gordo, aquele corredor que é mais pesado Que por exemplo é mais alto assim Então tende a ter mais problema com essa questão da estabilidade Se você quer um corredor mais baixo, mais magrelo como eu Provavelmente não vai ter tanta diferença aqui Não vai fazer muita diferença pra você na sua corrida O contraforte aqui é mais rígido pelo próprio cabedal aqui O tecido nessa parte ele dá essa rigidez pra proteger o calcanhar E ele sobe um pouquinho mais pegando mais alto pra ajudar a abraçar Uma coisa que me incomodou, já falo quando eu calcei É essas espumas aqui Na hora de você calçar pro meu pé incomodou Eu senti ele apertando, não sei durante a corrida como que vai ser E isso aqui na versão anterior não tinha Era direto aqui no cabedal, agora tem esse acolchoado aqui E pra mim não causou legal Então foram essas as primeiras impressões A gente descreveu aqui, agora a gente vai mostrar Pra fazer um teste pra vocês verem como que é na corrida E depois eu digo o que achei desse tênis E em que situação eu usaria ele Antes de fazer o teste, eu preciso comentar duas coisas Primeiro, o preço desse tênis aqui, né Que é importante a gente saber Não sei quando você tá assistindo esse vídeo Se tá próximo do lançamento Se ele já tem uma certa idade, né Então, se já tiver promoção, você vai achar mais barato Se não, o preço cheio dele é R$ 1.199,90 E queria fazer o agradecimento especial novamente A Loja Procorrer Que está ajudando a gente a fazer essa parceria Pra gente estar trazendo esse conteúdo De vários tênis pra vocês Dividindo a nossa experiência E você que ainda não conhece a Loja Procorrer A gente vai deixar o site aqui na descrição E o endereço Pra vocês estarem conhecendo aqui Uma loja especializada Em que os vendedores realmente sabem E conhecem de tênis Pra estarem auxiliando vocês A Loja Procorrer E aí E aí E aí E aí Então vocês puderam ver um pouquinho na prática como que é esse tênis aqui Testei ele E aquele preconceito que eu tenho Falei lá no começo do vídeo com os ultra boosts Confesso que deu uma boa amenizada diminuída Aquele Aquela parte aqui, lembra que eu falei aqui desse acolchoado Que tinha me incomodado Durante a corrida não me incomodou Eu acho que é mais uma questão de se acostumar Não tá me atrapalhando aqui E claro que fiz uma corrida rápida aqui de alguns minutos Não dá pra também comparar, por exemplo, com uma sessão de treinamento Quando que eu usaria esses tênis aqui? Esse tênis aqui eu achei ele confortável Que tem um amortecimento bem legal Assim você sente esse amortecimento naquele tênis, aquela pisada seca Então eu usaria esses tênis aqui pra um longão Usaria pra uma rodagem, pra treinos contínuos em geral Dá pra usar em tiro? Dá Dá pra usar em prova? Também dá Mas se você pode se dar ao luxo de comprar um outro modelo um pouco mais rápido Eu acho que tem pra prova, pra tiro, pra treinos mais rápidos Tem outras opções melhores no mercado Mas se você só pode comprar um tênis Esse tênis aqui ele é versátil Você consegue fazer várias coisas e ele te atende bem Comprar desse tênis aqui? Sim Confesso que esse tênis aqui me surpreendeu Eu tava esperando muito menos E a entrega dele foi legal Porém, por esse preço Vou confessar que pro meu gosto pessoal Pelo meu conhecimento de outras marcas E pelo custo-benefício Eu optaria por Estou falando eu, Remy Eu optaria por outras opções Mas não é um tênis ruim não Achei um tênis bem legal Bem bom Então é isso Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas Que vocês tenham sobre esse tênis Ou sanado curiosidades Dúvidas? Coloca aqui nos comentários Se você gostou Curta e compartilhe Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito Valeu moçada! Obrigado! E até a próxima! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma